Vocês já perceberam que nós, pessoas mais sensíveis, empatas, ou até mesmo pessoas que não sabiam que tinham mediunidade, estão sofrendo muito nos últimos dias? Elas se sentem mais bravas, mais irritadas, com vontade de chorar, e olha, muitas vezes sem motivo nenhum. Aliás, motivo temos, principalmente porque ocorreu no Rio Grande do Sul. Mas o que eu queria falar para vocês é que daqui para frente essas pessoas tendem a ser perseguidas. Sim, o sistema, entre aspas, que é aquele que eu sempre falo para vocês, principalmente no grupo, não vai permitir que nós, meros mortais, a gente exponha a nossa opinião religiosa nas plataformas. E é por isso que eu sempre aviso vocês que quem ainda não fez um tour pelo meu Instagram, trata de fazer. Veja as previsões que eu fiz há três anos atrás, dizendo que chegaria um dia que nós seríamos censurados. E esse dia chegou. Então, as portas das igrejas terão regras, as religiões terão regras, e isso vai criar um alvoroço muito grande. Porém, como que nós vamos lidar com isso? Simplesmente, vamos ter que fazer a nossa igreja dentro do nosso peito, do nosso coração. Se apegando cada vez mais em Deus e entendendo o quê? Como fazia falta uma palavra ou como vai nos fazer falta? Deus está em nós, então entenda isso. E você? Você já despertou despertou para o espiritual? Se questione, você acha que as coisas que estão acontecendo no mundo é tudo normal? Que além de ser bíblico, como nós sabemos, é algo que está acontecendo? Para quê? Ou por quê? Você já se questionou o porquê que nós estamos nos sentindo tão sensíveis nos últimos dias? Você já se questionou por que as datas comemorativas já não são mais as mesmas? Por que a tecnologia está tão avançada? E por que você já não tem mais opinião? Tão própria sim. E se você tiver, você pode compartilhar com uma amiga ou uma amiga, mas não pode expor como antes nas redes sociais. Então, bem-vindo, a sua liberdade de expressão está acabando. E eu alertei você sobre esse assunto há muito tempo. Eu estava pesquisando e vi um vídeo muito interessante de uma pessoa que dizia que no dia 21 de maio, inclusive meu filho faz aniversário no dia 22, algumas pessoas sentiram tipo umas agulhadas no corpo, uma sensação estranha. Então, foram implantados chips energéticos em você no dia 21 de maio para manipular a sua vida e a sua mente. E a tendência agora é fazer você acreditar em tudo que eles querem. E por esses dias, por esses meses, vamos dizer assim, você pode se assustar um pouquinho. Será visto em alguns lugares, que podem ser denominados lugares comuns, seres que não são desse mundo. credo, chai. Como assim? Vocês vão observar que terá... Vocês vão observar seres estranhos entre nós. Eles serão registrados por todas as partes. Alienígenas? Não sei. Quando eu falo nesse assunto, tem muitas pessoas que riem. Humanos modificados? Mutantes? Talvez. Vamos deixar a ciência falar. vocês vão ver muitas notícias de coisas estranhas acontecendo e de pessoas que não são pessoas. E essa pessoa aí que tá do seu lado, que passou perto de você, será que é humano? Ou não? Observe os próximos acontecimentos. Parece a loucura da minha cabeça, mas em breve vocês entenderão o que eu estou falando. E é muito assustador, não é mesmo? Mais assustador ainda quando tem pessoas que não acreditam. Porque o baque será grande. E quando eu falo para vocês que nós estamos vivendo em um mundo cheio de anomalias, vocês não acreditam. Quem me acompanha sabe da minha veracidade das previsões e também do jeito que eu passo as previsões aqui. Parece muitas vezes assustadoras, mas eu tenho certeza que muitas delas podem prevenir muitos acontecimentos. Gente, sim, está se aproximando outra coisa, eu falo coisa porque se eu falar aqui é capaz de derrubarem esse vídeo. Mais uma catástrofe natural no Rio Grande do Sul. E dessa vez, gente, é difícil explicar a sensação que eu sinto, porque nós já estamos calejados. Eu diria para vocês que tá tudo invertido. Os polos estão invertidos. Então, se você é do Rio Grande do Sul, continue em alerta. Eu sou gaúcha e já deixo aqui um pedido para Deus de proteção, porque está vindo algo relacionado a tudo em desordem. Então, fogo, água, ciclone. E por esses dias, teremos essa notícia desagradável de que algo muito sério está ocorrendo, quando diz respeito à terra e o solo também. Então, oremos aos nossos queridos gaúchos. E a mim também, que sou gaúcha. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês, que ontem eu contei para as alunas e alunos do grupo. Você já parou em frente ao espelho e ficou olhando bem profundamente dentro dos seus olhos? Ou brincando com o seu reflexo? Eu costumava fazer isso quando era criança. E eu não tinha uma sensação muito legal assim. Você sabia que é muito perigoso Você parar em frente ao espelho, principalmente em horários, por exemplo, meio-dia, uma da manhã, seis da manhã, três da manhã, meia-noite, e ficar olhando o seu próprio reflexo? Sim! Eu vi um vídeo onde a moça explicava que isso ia trazer para a tua vida muitas questões ocultas e até mesmo obsessores. Então, se você estiver sozinho em casa, não fique se encarando por muito tempo na frente do espelho, porque você vai acabar abrindo portais e levando um susto. E sobre espelhos, eles não são de brincadeira, hein, gente? Você pode ver muita coisa através dos seus olhos. Tenha somente um espelho na porta ou na entrada da sua casa. Não tenha no quarto, não tenha em cima ou do lado da cama. Muito cuidado. Me conta aqui uma experiência com o espelho e se foi assim mesmo. Respira, concentra e escolha uma carta. Qual carta você quer? A carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3? Peça para sua intuição qual é o número que vem na sua mente. Escolheu? Então, vamos lá. Para você que escolheu o número 1, é a carta dos lírios. Fala de colheita, que você vai colher exatamente tudo o que você plantou. E aí? O que você tem plantado nos últimos dias? Porém, a carta dos lírios também fala um pouquinho de frieza emocional. Tenta olhar lá para dentro do seu interior. Para você que escolheu a carta número 2, é a carta do caminho, é a carta das escolhas. É a carta onde você tem opções, os seus caminhos estão abertos, então seja feliz com o que você escolher. Desde que se te faça bem, verdadeiramente. Para você que escolheu a cartinha número 3, é a carta da chave. Ou seja, a chave está nas tuas mãos. Você tem o controle de exatamente tudo. Não deixe as pessoas te manipular. Lembrando sempre a frase que a Shai fala. Razão é o cavalo do diabo. Não querem ter razão, apenas viva a chave dos teus problemas está nas tuas mãos. Boa sorte! Gente, não entrou ainda nesse grupo incrível, Shai Berry Previsões 2024, 2025 e 2026. Vocês não tem noção do que é esse grupo. Esse grupo é incrível. E olha gente, eu me dedico 100% para estar lá todos os dias. Previsões para vocês, previsões do Brasil e do mundo. E olha, se você não acredita que esse grupo é realmente incrível, peça para as alunas e alunos que estão lá. E eu digo aluna sim, porque é uma troca muito de energia. Onde eu ensino você sobre a espiritualidade. Você que está lá dentro do grupo. Escreva aqui. Você gosta ou não? E se você ainda não está, bora lá, porque hoje à noite tem uma surpresa para vocês. Vocês vão amar o que eu vou deixar lá. Então, clica no link dos instros e bora fazer parte dessa jornada que vai ser longa, duradoura, supinta.